Sobre isso de cult e anti-cult, cult são, assim, aqueles que tem um gosto característico, mas depois os anti-cult não surgiram para contrariar, já por aí, anti-cult já me parece uma má atitude. Esse negócio de que você quer crescer, pode crescer, eu me lembro daquele meme do I want to be a terrorist, mas... Não, pô, peraí, peraí, cara. Marcellane, bom dia, bom dia. Obrigado pelo follow, tá? É, Dante. Marcellane, são dois espantalhos, né? Claro que o cult, o cult, ele já é autodenominado um termo anglicista, porque você não tá chamando o cara de culto? Isso tá chamado de culto, ou seja, já não é da origem do BR, né? É a origem americana. Esse termo anglicista, ele obviamente tá demandando uma região ali, um clero de pensadores. Claro que não pode ser excluído a aristocracia americana e seus derivados britânicos para denotar o que é bom, o que não é bom, o que existe. E o cânone, a ser denominado cult, vai ser sempre esses pantalhos. O culto em si não existe. O culto, ele existe somente em aristocracia. Essas pessoas que, o culto anteriormente era aquele que tinha a oportunidade de, ao invés de simplesmente viver para sobreviver, ele tinha a chance de ir ver as artes. Quem que você acha que tinha acesso aos ingressos dos grandes teatros antigamente, sabe? Não era uma pessoa normal. Até hoje em dia, existem muitos eventos aí de grande propaganda que você não recebe um convite, você é convidado a dedo, né? Você não tem um invate, né? Você não tem um invate, você não tem um ticket. E isso existe. E o anticulto, ele sempre vai ser aquela idealização proletária contra o movimento aristocrata. Porque ao derrubá-lo, obviamente, ele não existirá mais, não é mesmo? Sendo mais um espantalho. Então, é uma briga, é uma foice de imaginação, sabe? São duas partes que não se batem. Eu já comentei no vídeo, eu já comentei no corte da live, sobre pichação, né? De que, em valores maiores, quem vive num mundo culto, ele não precisa, ele não precisa se valorizar tanto, ele não precisa bater tanto na tecla de que ele é culto. Existe o imaginário? Existe o imaginário. Ele gosta desse imaginário? Ele gosta desse imaginário. Porque você fomentar a parte de onde você faz parte, a parte de onde você faz parte, tá certo? É enriquecedor pra você. Quando pessoas de favela adoram falar que são de favela, Ou pessoas da igreja que adoram falar que são da igreja, é uma autoafirmação, né? É uma aprovação. É um valor que se dá a si mesmo. Ou uma repetição que você fomenta para suavizar uma imagem que talvez você não acredite. Por que eu preciso falar que sou de favela se eu, de fato, sou de favela? Qual é o ponto? Eu, às vezes, acho interessante. Claro, porque, poxa, é importante você ter um atribo. Eu acho importante você ter um atribo. Agora, no macro, eu só faço essa atribuição tribal quando nós estamos em esporte. Porque esporte é um ensaio. Esporte é uma atividade esportiva. Aí, tudo bem. Agora, quando você está na sua vida, assim, Não, eu faço parte desse... Nossa, eu sou assim. Não sei lá o quê. Não, não, veja. Isso não vai estar no vídeo, tá? Mas vocês entendem o meu ponto.